135 dólares na conta de algum inscrito agora. Que gamer do... Manda Steam, senha e Steam Guard aqui. Estamos aqui na conta do inscrito. Vamos depositar pra ele via PicPay usando o cupom sonho, é claro. 135 dólares. 135 dólares vai virar 190 dólares. Cupom sonho dá 40% de bônus. Por isso, 135 vira 189. Eu já tenho em mente o que eu vou fazer. E vai ser loucura. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince. Com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek. E mais 10 facas Slauter. Incluindo Butterfly, M9, Carambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom sonho. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Paulo, vai na Super Caixa Gloves Mini. Super Glove? Qual que é essa? Super. Olha quantos por cento que tá a luva aqui. Nossa. Tá pouco, tá pouco, tá pouco. O que essa é essa? Mano, a de faca tá mais good do que a de luva, viu? A de luva tá 0.12. A de faca tá 0.5. Mano, a de faca, pô. Veio duas dozes dessa, tá? Pagou! 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 Eu achei que ia pintar, véi! Eu achei que ia pintar, véi! Vamos! Tá lá! Bala da facinha! 100 dólares! 100 dólares! Tá maluco? Depositamos 135, já ganhamos 100 e ainda tem 175, véi! Você não pode fazer trocas na Steam. Você não pode retirar uma skin se tiver a... É, você precisa remover essa restrição aqui. Enquanto você não resolve esse problema na sua Steam, a faca tá parada. Então depois você resolve aí, faz tudo que tem que fazer e pega a faquinha, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Eu tinha perdido o meu celular. Não, sem problemas. Agora você coloca o seu Steam Guard de novo e daqui 15 dias você pega a faca. A única coisa que eu peço pra você não fazer é vender essa faca pra tentar ganhar mais skin. Profite é bolso. Então... Deu pra entender? Não faça merda! Não faça merda! Pelo amor de Deus! Mano, ainda tem 175 dólares. É, eu vou aqui mesmo. Só que aqui não é nem na intenção de ganhar outra faca não, tá? Aqui é na intenção de esquipar a Red, porque eu não quero essa... Não pode vir essa Metallic, Mag 7 Metallic. Nem quero ganhar outra faca não. Nem quero ganhar outra faca não. Nem quero que venha. Veio uma Mag. Ah, mas se quiser pagar outra faca também, ué! Nossa! Veio uma, duas, três, quatro Mag. Mag. Ó, agora a gente tá chegando no valor depositado, tá vendo? A gente depositou 135. Ai, beitou. Veio um monte de Mag. Caralho! Caralho! A intenção é não vir nenhuma Mag. É difícil não vir a Mag, meu Deus do céu! Veio só uma Mag. Só mais 10. E aí eu vou tentar fazer uma paradola, velho. Ai, veio a Mag de primeira. Era a oportunidade. Calma, calma, Slan. Eu tenho uma ideia. Ah, de novo veio a Mag na primeira. Mas também não veio nenhuma depois. Se eu abrir uma que não vier a Mag, é o tiro. Não veio a Mag. Irmãos, vocês estão preparados para a caixa de 600 reais? Contem comigo. Três, dois, um. Foi! Por favor, um profite absurdo nessa caixa aí. Insanidade! 35. Tá bom. Tá bom. Tá bom demais, velho. Ganhamos aqui para ele 135. Depois estamos 135. Saímos com 135. Eu quis fazer uma graçola em abrir essa caixa de 110 dólares. Quis fazer uma graçola. Mas isso não tira o fato de termos ganho uma faca para o inscrito em uma caixa de 85 centavos com apenas 20 tentativas. É absurdo. E é claro. CSGO.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Quero mostrar um bagulho para vocês aqui que o inscrito fez hoje, velho. Olha só isso daqui. A Win 50X. O Ciclone simplesmente tinha 50 dólares. Vou abrir aqui no navegador. Ele tinha 50 dólares de saldo. Jogou tudo para uma Alp Hydra de 2.500 dólares e ganhou. Tipo, saldo dele, zero. E aqui está a Alp dele no jogo. Então, mano, esse inscrito aqui forrou o mundo. E logo em cima dele aqui tem uma print. Vamos, saulão, VKiller. 0,50% e está lá. 3 dólares virou uma Handwraps Cobalt School de 384. E aí ele colocou aqui. Depositei 50 dólares e tirei 423. Basicamente, ele depositou 50. Primeiro, ele foi atrás de recuperar o que ele depositou. Então, ele pegou uma USP de 10, um M4 de 20, outro M4 de 20. E aí, depois que ele viu que já tinha recuperado a grana dele, ele começou a meter o louco. E está lá. Pegou uma Handwraps Cobalt School de 384. O outro aqui também, antes de dormir, 1,70 virou 21. O outro aqui também, 4 DOL virou 100 DOL. O outro aqui, 10 centavos virou 9 DOL. A galera está forte demais. Aqui, 1 centavo virou 1 DOL. 1 centavo virou mais 1 DOL. Naquele jeitão aí, está pagando demais esse cupom SONHO. 90 centavos virou 115. Isso é CSGO.net. Isso é cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Tem os sorteios diários, sorteio mensal. Hoje, por exemplo, de sorteio diário, estamos sorteando uma baioneta autotrônica. Sorteio diário apenas para quem depositar no dia 10 e até o final da live. Todos os dias tem um sorteio diário. Então, você depositou no dia, você tem que conferir qual é o sorteio diário do dia que você depositou. Mas, com certeza, é uma skin top. E tem o sorteio mensal, que você pega todos os seus depósitos o mês inteiro e participa. E, no caso, do mês de outubro, uma Alpe Prince, uma K-Blood Sport Factor New StatTrek. E 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Baioneta, Talon e muito mais. csgol.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos!